Agora não tem desculpa não, porra, não tô enxergando nada, cara Que isso, véi Caralho, olhando a que ela tá ali, véi Fala aí galera da Blue Game, aqui é o Rossi Sejam bem-vindos a mais um Minhas Mata De volta aqui nessa selva terrível aqui, com a doença terrível aqui E vamos recapitular o que nós fizemos no último episódio, né Eu vou pegar essa faca aqui, você é louco Nós achamos essa planta aqui, que serve pra fazer mais um em phases Mas infelizmente nessa cabana aqui não tem storage Vou mostrar pra vocês onde eu estou, pra vocês lembrarem Tô aqui ó, vamos dar um zoomzinho aqui Tô aqui, meu objetivo hoje é chegar aqui E... uma coisa galera É... eu tava dando uma olhada lá O... tem uma parte... a parte da cura que eu tava procurando naquele dia Não tava lá, não tava no sapão lá, ó No... no sapo boi mutante lá Tava aqui ó, tava por aqui Sei não, eu não abri o mapa ainda Tá... tá em outro lugar, não tá lá Mas então dessa vez eu vou seguir pra cá, ó Vou seguir essa floresta aqui pra cá Pra mim tentar chegar ali no... no... Aquelas cabanosas ali, né Vou aqui sem mais delongas Pra não perder muito tempo Nossa, velho Olha essa caída aqui que eu ia cair, velho Carai... não vai valer a pena cair ali não, doido Caramba, o... o... o FPS tá... Carai... se perde fácil aqui nesse mato alto, hein, doido Calma aí, calma aí Eu tô achando que eu vou pela... por cima ali, ó Por ali, ó Vamos lá Ih, aqui é água, doido Ih, como é que eu faço pra eu sair daqui? Eita, esse lugar aqui é macabro, velho Esse lugar aqui é maldito Tá, eu saí pra um lugar muito... muito ruim Muito ruim Porque aqui, olha só o que que é aí, ó Aqui é um punta... punta Aqui é um puta pântano, velho Tá, já que eu perdi a faca, já, né Pula no pântano aqui Aí, ó, passei pelo pântano E eu perdi a faca Que beleza Plantinha Plantinha de medicina básica Não quero Não vou pegar fogo Porque fogo deve chamar a atenção dessa... Prostituta maldita Ih, será que eu tô seguindo pro lado certo? Ih, eu tô sem tônico de claridade, doido Eu tenho que seguir pro... Eu tenho que seguir pro E, ó É pra cá, ó Só que eu vou botar fé nesse... nesse caminho aqui Eu vou botar fé nesse caminho aqui Eu tenho que botar fé nesse caminho aqui, cara Para de agarrar na árvore, velho Pô, mas que raiva O que que é aquilo ali? Ah, tá Eu já peguei esse milho aí Esse milho aí não é muita coisa não, doido É pra cá que eu tenho que seguir, ó O que que é isso aqui? Nada Só enfeitezinho A besta não pode aparecer aqui, não Aqui o relevo é muito... Relevado Pô, só não ter... Eu tô com medo de ter um puta precipício aqui, velho Que isso? Nada Quando eu vi um lago, velho Quer dizer que eu tô chegando perto Caralho, ele escala... ele escala a árvore, velho Cês tão vendo isso? Será que é isso mesmo? É, ele meio que dá uma escaladinha bem de leve E... Tá muito legal aqui não, hein, galera Calma Calma, não caia Não vale a pena cair Não vale a pena cair Seu puto Perdi a planta Perdi a planta Tá, qualquer coisa eu volto no save, hein Tá aqui a planta Vamos ver aqui como é que tá a vida Tô pobre, velho Usar medicina Ih, eu tô fudido agora Agora eu tô fudido, galera Agora, sinceramente, não tem nem salvação pra mim Ó, tem sim A cabana Ih, essa aqui foi a que eu acabei de sair dela Nossa, velho Será que foi a que eu acabei de sair dela? Não é possível Eu tenho um fungo branco aqui Vou pegar Só não cair Enquanto você tá lendo, né, cara Tá cheio de casinha aqui, doido Aqui não era onde é que não Caralho Aí sim, ó O cachorro latindo aí, ó Aí não Eita Aqui tem um negócio, ó Aí sim, garoto Caralho Aqui é um laboratório, galera Nossa Aí sim, velho Aí sim mesmo Que isso? Tem uns baús aqui Tá, vou guardar um negócio aqui E vou pesquisar pra ver o que é isso aqui Vamos ver Isso aqui é Basic Medicine Que bosta Vamos lá fazer já de uma vez Que eu acabei de usar uma medicina ali, né Vamos fazer aqui de uma vez, então Aí, ó Basic Medicine Me dê Pega, cara Aí, vamos ver agora o que eu vou fazer aqui Ah, vamos dar uma pesquisada nisso aqui Véi, meu mouse, véi Ó Vamos ver o que que pega aqui nesse trem Muscle in phases drug Vamos fazer, galera? Vamos fazer um muscle in phases É essa planta aqui Pirocuda Coloca, cara Coloca, cara E esse saquinho aqui, ó É a planta e as suas bolas Tá bom Vamos sintetizar Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Vamos lá Qualquer coisa eu volto no save Aí, garoto Aí, garoto Muscle Permanente Eu devia ter lido isso antes, né? Vamos lá Vai, dá uma injeção aí, cara Vamos ver Vamos ver o que que mudou no nosso bonequinho Ó, agora eu tenho Strength normal Endurance normal Quando eu tiver o Perception normal Que vai ser massa, né? Opa, tem um negócio aqui, ó Fala sobre uma parte da cura, eu creio É uma parte da cura aí, ó Ah, tá falando o outro Eu já tenho uma parte do Agente X, galera Que é a... Que é a planta bioluminescente A outra é um cogumelo azul Blue Fungi É um cogumelo azul É a segunda parte Só que não fala onde tá Pega isso aqui e me faz um claritão Véi Meu mouse tá falhando Faz um claritoso pra nós Aí, ó Dê-me Ó, nós já estamos cabulosos no esquema aqui, hein, galera Eu esqueci o que é essa planta aqui Pra que que serve? Eu acho que é... Ah, isso aqui é pra claritoso também Isso aqui é pra medicina básica Vou fazer o seguinte, galera Vamos tentar achar nesse vídeo aqui Mais uma parte da cura Ih, vamos dar uma salvada Onde é que salvo aqui? Tomar uma água, né? Tem um quadro aqui Eu nem vi, vamos ver Ahn... Olha pras suas mãos Vira aqui, eu matei eles Pô, véi Quem tá falando essas coisas? Olha pras minhas mãos É, minha mão tá meio fudida, hein, galera Será que eu que matei os doidão aqui? Eu era um pesquisador dessa ilha? Não sei, pode ser, né Cabuloso pensar nisso aí Mas eu tenho que arrumar um jeito de dar uma salvada aqui, galera Porque foi cabuloso achar essas coisas aí Vamos ver como é que desce aqui, doido Vou ali naquela outra ali Cuidado Bastante cuidado Porra, ali tinha uma escada, véi Você tá brincando Aqui não é um laboratório Mas aqui tem um troço de salvar Vou dar uma salvada aqui Vamos ver se eu acho uma parte do mapa aqui, galera Nessas casas que tem aqui Onde que é a escada aqui, doidão? Pô, cheio de escada Olha o que é aquilo ali, doido Vamos lá ver Eita, isso aqui é diferente Yellow Mushroom Isso aqui é diferente Vamos lá ver de qual é isso aqui Vamos lá ver de qual é isso aqui, rapá Dá uma pesquisada aí Clica, véi Isso aí é um Ah, vamos sintetizar Isso aí tá falando que aumenta a força Vamos ver Eu me esqueci o que é aumentar a força Caralho 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 Que que é isso aqui, véi Ó Doido Vou lá pegar mais um Vou lá pegar mais um Pra ficar guardado, né, véi Vai que rola Me dá aqui mais um Hércules aqui Vamos ali dar uma guardada Aí eu desço essas escadas aqui Eu vejo qual é lá embaixo Aí, ó Não sei pra... Eu acho que isso aí é pra me manter Correndo, tá ligado? Eu posso correr infinitamente Com isso aí Será que tem mais alguma casa Aqui pra baixo? Alguma coisa assim? Eu creio que não Mas tem um lance ali, ó Doido Ah, isso aqui Eu já peguei isso aqui antes, galera Isso aqui é pra... Isso aí é pra medicina Se eu não me engano Agora vamos ver pra qual lado Que eu tenho que ir, galera Eu vou tentar dar uma aberta no mapa Tá ligado? Ih, eu não tenho essa parte do mapa aqui não Vamos entrar dentro da casa lá pra ver Eu tenho que ver pra qual lado que eu tenho que ir É, não é pra lá Não é subir naquelas escadas ali Eu tenho que ir pra baixo Pra baixo não Seguindo esse rio aqui pra cá, ó Deixa eu ver se é pra cá Isso, é exatamente pra cá que eu tenho que ir, ó Pra trás Tem que pegar aqui, ó E seguir pra cá, ó Seguir essa estrada aqui pra cá E já era ali, ó Ali o cogumelo branco que eu peguei antes Vamos ver na onde que isso aqui vai dar, hein, galera Espero que dê aonde eu queria que desse A besta não deve aparecer aqui, não Aqui é muito alto, né, velho Muito alto pra ela vir aqui Tô no meio da estrada É isso aqui, é perigoso Eu tenho que ir pra aquele outro lado da ilha lá, ó Que a gente tá vendo lá Peraí que só vou tentar me localizar Calma, cara Tentar dar uma localizada aqui, galera Rapidão Pra eu abrir essa parte do mapa aqui Aqui, ó Tô vindo exatamente pra onde que eu queria vir Eita, carai Onde que eu vou me localizar agora, velho Não tem ali Não tem porra nenhuma ali, cara E agora, fodeu Ali tava cheio de casa, velho Por que que tá me mostrando só uma? Opa Opa Aí, ó, galera Ah, velho Vai logo Aí, ó Vamos abrir aqui essa parte aqui Onde é que eu tô Nossa, abriu pra caralho Aí, ó Beleza Vamos continuar seguindo aqui agora Calma, velho Calma, velho Não pega, não pega embalo, não Porque senão fica sinistro o negócio Eu acho que eu tinha que seguir pra cá mesmo, cara E não sei, hein, galera Acho que agora eu tô de boa pra nadar Vamos aonde a vida nos levar Vamos Só que eu queria pegar A parte da cura que tá desse lado aqui, cara Porque senão depois vai ficar complicado de voltar Vai ficar cabreirão de voltar Vamos ver aqui onde é que eu tô Não tenho a mínima ideia Eu tenho que parar de andar aleatório Senão eu vou acabar me perdendo Opa Opa, que que é isso aqui? Bosta nenhuma Para de escorregar, velho Que raiva Força que agora nós estamos com cheio de Cheio de droga aí no corpo Agora não tem desculpa, não Porra, não tô enxergando nada, cara Que isso, velho Caralho, olha onde ela tá ali, velho Acho que ela não me viu Acho que ela me viu, sim Porra, olha onde é que ela tava, velho Mas se fuder, velho Morri, galera Morri pela primeira vez no jogo Onde que ela tava, eu não tô enxergando nada, cara Caralho Caralho, fudeu Eu não tô vendo ela Ah, ela lá embaixo Você não sobe aqui, né Bota fé que ela não sobe aqui, hein, galera Acho que ela bugou lá na água Ih, bugou não, velho Pô, eu tô com sede Eu tô fudido, cara Olha ela aqui, velho Dessa vez eu morri Dessa vez eu morri aí Com certeza Absolustica Sai 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 Toquei o troço, velho E não era pra eu tocar essa porra, não Tá, eu acho que aqui eu tô seguro, cara Eu creio que aqui ela não vem Porra, olha onde é que eu voltei, cara Nem sei onde é que eu tô É, aqui ela não vem Ela não vem nesses troços aqui Parece que eu vou ter que usar um tonicaço de claridade, cara Usar uma medicina aqui Putz, isso aí é foda, velho Tá, só uma medicina Tá, vamos ver Tá, a parte da cura eu acho que era pra tá por aqui, hein, galera Ah, ela ali Ah, garota Aí sim, velho Aí sim, galera Peguei a parte da cura aqui Agora vocês tão vendo que eu tô nadando normalmente Sem me afogar Aí, ó Isso aqui que eu tô precisando Agora eu não posso morrer de jeito nenhum, galera Caralho, agora ficou complicado o jogo, hein, galera Sobe aí, cara Tá, agora eu tenho que dar um jeito de ir pra onde eu tenho que ir Deixa eu só me colocar num lugar seguro, cara Eu tenho que saber pelo menos a direção, né, velho Aí, galera Pelo menos Eu não morri Foi cagada, né Mas eu não morri Vamos pra cá, ó Caralho, que que é isso aqui, doido Ah, é só um tronco, velho Pensei que era uma cobra Aí eu ia falar Nossa, agora vai começar a aparecer cobra também Aquele ali é o sapão? Não, não é o sapão Tá, eu vou ficar ali naquele negócio ali Porque pelo menos eu descobri que aqui é seguro, né Pô, olha ali Eu já vim aqui, cara Nossa, aquele dia a gente tava perto, galera Aquele dia a gente tava pertinho da planta, velho Tá Eu não vou sintetizar a cura, hein, galera Eu vou esperar ficar no... É... Eu vou esperar pegar todas pra depois sintetizar Aí... Aí que o bicho vai pegar Ó, tá começando a escurecer Vamos ver que horas são Nossa, são quase 10 da noite, velho São quase 10 e meia da noite Eu tenho que dar um jeito de passar pra aquele outro lado da ilha ali, ó Nossa, se tivesse um binoclinho aqui, cara Ia ser o canal, hein Tá, pelo menos agora eu posso nadar, né, galera Então... Eu vou fazer o seguinte Vamos ver se eu tenho algum... Algum pedaço Pior que eu não tenho nenhum pedaço do outro lado da ilha Eu teria que vir pra cá Opa Não, não vou vir pra cá Nem fudendo Tá longe pra cacete Eu vou usar meu tônico de claridade Claridade aqui, ó Glup, 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 glup Vamos ver onde é que eu tô Aí, ó, beleza Tô num lugar nada a ver Mas tudo bem Tem que ir pra lá, ó Agora que eu tô com o negócio aqui Eu não posso perder muito tempo Eu vou ir pelas montanhas mesmo Que se ferre Só não posso cair Porque eu tô sem medicina, né Claro Se eu ver uma cabana, galera Vou ficar tão feliz Vamos bem devagarzinho Bem devagarzinho Calma Tem um troço ali, ó É aquele leo saquinho Que eu peguei antes Não era se cair aqui, então Nossa, agora eu tô bem... Meu boneco agora tá bem melhor Só que a besta também tá bem melhor agora Vamos ver se eu tô indo pro lugar certo aqui, galera Tô, tô indo pro lugar certo É pra cá mesmo que eu tenho que ir Ih, descer aqui não era, cara Descer aqui não era Quer dizer, era sim Deixa eu ver aqui onde é que eu tô Isso, tô indo pro lugar certo ainda, galera Então vamos lá Aí eu já guardo isso aqui e finalizo o vídeo Porque... Porque senão é cabuloso, né, velho Vamos com bastante calma, tá ligado Bem devagarzinho Aqui a besta já aparece Porque aqui não tá muito alto E não eras morrer pra besta Agora não eras mais Qualquer coisa eu volto pro lugar onde eu sei que tem a casa Ih, caralho Tá tudo errado Tá tudo errado Vamos ver se dá pra descer por aqui, galera Dá É só... Esse jogo aqui é só ter cuidado, cara Não... Não ficar desesperado Ah, ali, ó, galera, ó Já tô vendo o rio que eu tenho que atravessar Como logo antes que fique escuro Vamos ver se tem alguma cabana do lado de lá Ih, pior que eu não tô vendo cabana nenhuma, hein, cara Tá, vamos atravessar Aí lá eu decido se eu vejo cabana ou não Será que afoga? Acho que não Agora eu tô cabuloso Só não afogar Porque eu tô com a parte da cura na mão Nossa, cara Eu não acredito que eu tô atravessando um rio, velho Tô atravessando um mar aqui, ó Não sei que porra é essa Eu sei que é uma coisa que desova no mar, né Então deve ser um rio Cheguei, galera Caralho, é isso aí Que beleza, hein Nossa, carinha tá forte mesmo Vamos ver aqui onde é que eu tô Será que dá pra me localizar aqui? Acho que não Que se foda de localização Eu só quero saber de achar uma casinha, cara Vou subir num local alto Opa, aqui tem uma estrada, hein, cara Vamos seguir essa estrada aqui pra ver no que que vai dar Eu tô indo nas cegas, hein, galera Porque o mapa não tá ficando aberto Sei lá se é pra cá que tem que seguir Não sei onde é que vai dar Vou beber uma água Antes que eu fique com sede Aí, garoto Vamos subir ali Nossa, cara Que sucesso, hein Esse jogo aqui tá sendo um sucesso aqui no canal Acho que, não sei Já devem ter jogado dessa forma aqui Mas pouca gente deve ter Feito o que eu fiz aqui Até o final Pegar tudo por tudo, tá ligado Sobreviver sem morrer nenhuma vez, cara Porra, não morri nenhuma vez nesse detonado, cara Vocês tão vendo aí, ó, sem corte Eu sobreviver na besta Salvei ali Minha planta aqui já tá segura, né Ali tem um storage Ah, cara Isso aí deu musiquinha E o vídeo vai ficando por aqui, viu, galera Aí, ó Guardei Vamos ver se o negócio aqui tem alguma coisa de pesquisa Tem? Tem um treco de pesquisa aqui Vamos pesquisar de uma vez Então isso aqui é uma outra parte da cura, viu, galera Não é a mesma daquela planta ali, ó Vou explicar pra vocês Aqui, ó Agente X Esse aqui é o agente X Essa que tá aqui, ó Essa aqui faz o agente Y Esse aqui faz o agente X Ou seja, eu já tenho uma parte do agente X E uma parte do agente Y Então esse vídeo vai se chamar Agente X 1 barra 2 Porque eu achei uma parte de duas Entenderam? E essa aqui Já fiz lá, ó O agente Y Parte 1 de 2 Vou dar uma salvada aqui E quem gostou Clica no curtir aí, né Adicionar os favoritos aí Porque aí Você vai ajudar aí na divulgação do canal Pro canal ficar maiorzinho aí E eu animar de fazer mais vídeos, né Porque Aí eu vou começar a ganhar um dinheirinho Eu posso comprar mais jogos pra trazer Só que É isso aí Mas Quem não gostou Dá o dislike então Tá ligado Tem que demonstrar que gostou De alguma forma Nem que seja comentando Tá ligado E se você não for inscrito Se inscreva É E Eu sei que tem gente que gosta de seguir o canal Pelo Facebook ou pelo Twitter Então façam isso aí na descrição Quem quiser, né Eu sempre posto lá os episódios novos Então beleza, galera Um abração pra todo mundo E até a próxima E até a próxima